É hora do seu, do meu, do nosso review de My Hero Academia, dessa vez do capítulo 325. Gente, gente, o ato final começa a se desenhar. Esse capítulo me passa a impressão que a batalha final não seria na Huawei, porém, a gente percebe através de um diálogo entre o diretor, o ratinho, e o Aizawa, que vai ser aí, pro desespero dos civis, né? Fico me perguntando como essa relação entre civis e heróis vai continuar depois da grande guerra final, né? Mas vai dar bom, vai dar bom. Vamos comentar o capítulo antes da like nesse vídeo. Vai, aí embaixo, ó. Clique no like, já deixa aí, se você deixar pra depois vai esquecer. Também se inscreve no canal, já vai agora também. É tranquilão. E ativa o sininho pra não perder as vindouras notificações. Se liga na nossa agenda de programação na plataforma roxa, hoje tem, hein? Hoje tem o One Piece World Seeker. Seis horas eu entro ao vivo, começo a jogar com vocês. Na sequência temos Zelda Majora's Mask. Conto com vocês, hein? E vamos lá, galera. A gente tem aquele começo de capítulo diretamente continuando, né? O 324 com o Couta acolhendo o Deco junto com a garota lá. Eu queria saber o nome dela. Ela já foi nomeada? Mas enfim, é a mulher, né? Que tem essa quirk de topeira, pelo que eu tô vendo aqui, né? Dos dedos dela, da aparência dela, né? E é muito bonito, velho. Você vê esses dois, principalmente o Couta, né? Porque essa mulher chegou aos 48 do segundo tempo. Mas é válido também, muito válido. Mas o Couta, né? Desde o arco do acampamento, odiava heróis. O Couta tem mais contexto, né? Teve a parada do tênis também, no final do capítulo passado. E aí é massa, né? O povo, olhando o Deco de longe, tipo... Pianinha, não tem o que falar. E aí, começa... Continuando de onde o Uraraka parou, vem um civil e... É muito simbólico o que esse cara tá falando. Porque ele tá presente no capítulo 1, quando o Deco tava lá, né? Com a mochilinha dele, vendo o Kamui Woods e a Mount Lady detonando um vilão gigantão. Então o Deco passa por ele, ele até olha assim pro Deco. Então, é legal, né? Não é um personagem importante, mas é um resgate do Horikosco Rei lá do primeiro capítulo, né? E aí, tipo, pô, vamos parar de culpar, né? É isso que ele vai falando. Vamos parar de culpar todo mundo. A gente tá querendo um bode expiatório aqui. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Pô, o menino tá querendo descansar aqui. Então não é como se eles fossem ficar aqui pra sempre. Eles querem descansar pra ter essa grande batalha. Não é isso, é o diretor. É isso aí. E aí, é bem legal, porque esse cara continua o papo dele. Uma vibe mais... Uma metáfora que ele traz, né? De que na sociedade dos heróis, os civis são os espectadores e os heróis são os atores ali no palco. E aí ele especifica o papel do All Might, né? Esse colosso de força, esse símbolo da paz, mas que por trás disso existe o coração de um homem. Sentimentos. Os heróis têm aquela coisa inalcançável, né? Estão lá no palco, mas o coração deles é o mesmo que o de todo mundo, né? Tipo, eles têm desejos, vontades e tristezas. Eles têm sentimentos, né? E os civis estão nivelados a eles agora, né? E é bem legal que o carinha lá, das anteninhas, ele continua falando que o teatro acabou. E é muito legal que o Horikos Corrêa, nesse momento, mostra as cidades destruídas, né? Então não tem mais o palco, não tem teatro em si. E aí os atores e os civis estão bastante nivelados e muitos heróis desistiram, né? Você vê aquele samurai, não sei o que, Muxa, não lembro dele agora, do nome. Mas ele desistiu, se aposentou. Teve o outro lá, o Gunhead. Enfim, também se aposentou. Foi um momento até bem dramático. E... Caramba, se a gente for contra esses heróis que ainda querem lutar, e aí, véi? E é muito importante que se valorize aquilo pelo que esses heróis que ainda permanecem estão lutando. Porque na sociedade dos heróis, tem muito herói que tá se aproveitando, né? Ganhando dinheiro, fama. Então os heróis que permanecem, eles estão querendo resolver a coisa. Eles estão, genuinamente, querendo proteger a população. E aí, mais uma vez, vem aquele reclamão, né? Meu amigo, o cara ainda dá um jeitinho de fazer um questionamento. E aí, pô... Mas quer dizer que... Se a gente coopera, apoia os heróis, esse menino aqui descansa na IOEI... Vocês prometem que vocês vão resolver tudo? E aí é muito bonito, né? Porque tem um painel dos alunos da IOE, assim, chorando e meio que criando força dentro de si. E o Deco diz... Sim, todo mundo tá nessa comigo. E a gente vai restaurar tudo como era antes. Essa promessa aí, hein, Deco? Jogou alto. Apostou alto. Mas é isso. Eles precisam ter fé neles mesmos. E a postura do Deco não poderia ser diferente. E o revoltadinho lá no meio da multidão até se emociona com isso, né? Bom, tem um momento muito massa, né? Que envolve aí o Endervor agiota. Esse traje do Endervor tá bem legal. Mas eu gosto desse tipo de chapéu. Tá, é lá ele com o filho, né? O Todoroki, o Hawks, o... Toda vez eu esqueço o nome desse cara. O Spectre, o... Spectre... Ectoplasme! Ectoplasme! Lembrei! E aí, tipo, o Endervor vai falando. Pô, a gente só... Com esse pano, né, de usar o Deco como isca, a gente esgotou o menino, velho. Beleza que as coisas se resolveram agora. Mas olha pelo que a gente fez o Deco passar, né? Então... O... O Endervor diz que a gente não progrediu em nada e o Hawks. Como assim não progrediu? Exatamente o contrário. A gente progrediu bastante. A gente tá testemunhando. É o History in the Making. O poder do One for All em funcionamento. Porque, na teoria, né, ele vai passando de pessoa pra pessoa. Mas o que o Hawks quer dizer é que ele cria um elo entre o coração das pessoas. E aí, o... O Toshinori, né, o All Might, acreditou no Midoriya. É o primeiro elo. E aí, os alunos da UA se conectaram ao Midoriya. E esse discurso da Uraraka. E agora o povo tá todo conectado. Esse é o verdadeiro One for All. Não é o poderzinho. É a capacidade de todos nos entendermos a partir do diálogo, da compreensão, da inclusão, da gentileza, da empatia. Que mangá é mais um capítulo com uma mensagem muito forte dentro daqueles conceitos básicos do One for All. E aí, depois disso, galera, a gente ainda se depara com uma baita página dupla. Com os civis estendendo guarda-chuvas pra proteger os heróis da chuva. Pra proteger os heróis. Isso é muito lindo, velho. Você vê o Mineta lá, pequenininho, do tamanho do Couta, né. Partindo em direção ao Deco, ele já tava com aquela vontade, né. O Ida o impede no começo do capítulo. Porque era um momento, né, dos civis se conectarem com os heróis. E não os heróis com os heróis. Eles já estão conectados, né. E aí a gente vê a mãe do Deco. É um momento bem emocionante. O Bakugou até leva um pescotapa do Kaminari. Porque provavelmente tava tratando algum civil mal, né. Então é interessante porque o Bakugou, ele pediu desculpa pro Deco. Teve todo um arco do personagem. Mas ele ainda não vai perder aquele lado estúpido dele. Pelo visto, né. Vamos ver como é que o Horikos Kurri trabalha isso. E aí o Todoroki, ele pede pro Endeavor. Ó, pai, vamos junto. Tá? Porque o Endeavor tava ignorando as ligações do Todoroki. Então, tipo, não faz nada só. Conta comigo. Vamos junto. O Endeavor lembra do Dabi. E... Beleza. É isso aí, filho. Vamos junto nessa. Bom. Etapa final do capítulo. A gente vê uma conversa entre o diretor e o Aizawa. Virou Full Metal Alchemist, né. Porque o Aizawa, ele tá com a perna mecânica. E... Tudo bem. Mahiro Academy é um mangá que tem uma alta tecnologia. É só a gente ver a transformação pela qual a Yui passou. E aí o diretor, ele... Vai perguntando da perna, né. E o Aizawa diz que não. Tá tudo bem. É... Eu não vou ser o próximo Miruko. Tá tudo bem. Aqui na tradução, em inglês, o Aizawa tá se comparando a Miruko. Mas dá a entender que ela também tá com prótese, né. Porque ela teve o... Se eu não me engano, foi o braço dela esmigalhado. Pelo Snowmu High End, né. Então... Que doideira. Mas eu quero muito ver a Miruko e o Aizawa atuando nessa guerra final. O Aizawa ainda tem um olho. E aí eu queria saber em que isso limitou a Quirk dele. Se é que limitou, né. Mas bom. É muito legal esse diálogo. Porque o diretor, ele faz questão de agradecer o Aizawa. Pela conexão aí, os corações se conectando. Entre ele e o Shirakumo, né. Mais conhecido como Kurugiri. Da Liga dos Vilões. A Quirk do Shirakumo, do Kurugiri. Copiada pelo cientista da Liga dos Vilões. Foi destruída. Na Grande Guerra de Jakku. E agora o Kurugiri e o Shirakumo tá preso. E pode até ter esperança dele voltar a ser o Shirakumo. Mas o ponto do diretor é... Graças a isso, a gente pode se proteger aqui na UA. Porque se a Liga dos Vilões tivesse ou o Kurugiri ou a Quirk dele copiada, eles poderiam aparecer aí na UA tranquilão. Medo. Não existiria uma fortaleza impenetrável como a UA é hoje, né. Mas... Tipo, nada impede que o Alpha One tenha um outro poder bem apelão aí, né. Ou alguém que ele recrutou também tenha um poder apelão. Não de teletransporte, mas algum outro poder que... Enfim, dê ruim. O Aizawa até questionou no diretor sobre medidas de segurança em relação à Quirk da Toga, né. Vocês lembram que ela ingere o sangue, pá. E aí se transforma em outra pessoa até copiando sua Quirk. Então a galera, pra poder entrar na UA, tá precisando passar por uma quarentena pra que aquele sangue se dilua, né. O tempo passe e aí... Tipo, com certeza esse daqui não é a Toga. Entra. Massa. E aí o Aizawa... Beleza, então pelo visto a UA vai ser nossa fortaleza. Mas, pô, isso quer dizer que... Com essa medida de segurança, eles vão trazer a luta até a UA? Eu acho que o passo... O próximo passo dos heróis é... Investigar onde tá a Liga dos Vilões pra levar a batalha até eles. Porque... Eu viajo muito na batalha da UA. Dentro da UA, mas eu fico preocupado com os civis. E com a relação deles, em relação aos heróis, né. E aí, bom... No final do capítulo a gente vê o All Might indo embora. Algumas pessoas pensaram, né, por conta dessa página mesmo. Falando da Quirk e da Toga. Que a gente... Leva pra fora da UA. Quem for a Toga, né. No caso, se a gente descobre que é a Toga, não entra. Então a galera tem que passar por uma quarentena. E o All Might tá indo embora. Então ele é a Toga? Não, galera. Não é isso. O All Might, provavelmente, diante daquilo tudo... Ele tomou uma decisão. E é preocupante. Porque ele não tá protegido. E beleza. Ele consegue se impor perante os Minions. Mas e se ele encontra alguém... Tipo, sei lá, o Dabi? Eu tô achando que o All Might vai se encontrar com o Stan e não porque o All Might quer. E não também por coincidência. Mas sim porque o Stan quer encontrar o All Might. Pra quê? Eu acho que vai ter um diálogo muito interessante aí sobre a sociedade, pá. Mas Hero Academia é mangá pros fortes. Se você não tem o mínimo de sensibilidade, você não consegue comentar bem esse mangá. Tá muito incrível. Eu tô muito feliz por esse momento. Eu me sinto contemplado pela maneira, né. Que rola a minha retórica aqui no All Blue. Então o Rory Costa Corrêa tá fazendo, ó... Uma baita de uma narrativa pra gente debater todos esses pontos. Comenta aí. E eu te vejo hoje às 6 horas na Plataforma Roxa. Até lá.